Fala galerinha, aqui é o Maxx, mais um vídeo do canal pra vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Hoje eu vou fazer a apresentação de um pneu da Maxx, a linha Icon, que está aqui como vocês estão vendo, na versão Skin Wall, que é um dos modelos mais desejados aí pela galera, e eu vou dar uma explicação base do modelo e explicar as diferenças entre essas versões da linha Icon, que às vezes bate aquela incógnita. Então, pra quem já conhece a Icon, é um dos modelos mais versáteis da Maxx, que é o pneu rápido, excelente questão de curva e aderência, e tem as suas versões respectivas. A versão padrão de Kevlar, a versão TR, que é a versão pronta para tubeless, e a versão 3C-EXO, que será dito em outro vídeo. Aqui, neste caso, é a linha TR Skin Wall. Bom, então o Skin Wall, basicamente, estou com o pneu na minha mão aqui, então, basicamente é o próprio pneu, só que com essa bandagem na tonalidade beige. Em restante, da ranhura do pneu continua a mesma, a proteção contra antifuro também, que neste caso aqui é uma proteção padrão. Então, ele vai ser um pneu resistente para tubeless, para você vai poder fazer a conversão sem nenhuma preocupação, porém, ele não tem a tecnologia neste modelo TR, que é a camada adicional, que nós chamamos de 3C. Este daqui é um modelo de dupla composição, ou como a própria Maxis utiliza a tecnologia, Double Compound. Então, este modelo vai ter uma apresentação de resistência boa, vai ter um peso de 630 gramas, eu acabei de pesar aqui na balança, e ele vai ser na medida 29, 2.20. E eu tenho aqui a disposição para vocês aí, para quem estiver interessado. A versão EXO, às vezes para quem está procurando a versão acima, a diferença prática vai ser o mesmo pneu, só que esta banda lateral vai possuir uma resistência de borracha maior, então ela vai ser uma borracha mais dura. Então, aqui você pode ver que ela é bem flexível. Na versão 3C, ela já é mais dura, que eu vou mostrar no outro vídeo. Tirando isso o detalhe, é um modelo de excelente enrolagem, como mencionado, um dos modelos mais rápidos da série Maxis, e um dos mais usados também por atletas. Só para uma informação complementar, este modelo não foi usado pelo atleta Nino Shutter. Estão fazendo confusões na internet de alguns casos, dizendo que foi o Icon, e não foi. Então, o Icon, para quem busca um modelo versátil, funcional, de ótima aderência, e também que já suporta o Tubeless, está aqui a recomendação para quem quer fazer um excelente investimento. Atualmente, tem um pequeno estoque à disposição para vocês, para quem tiver interesse. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no YouTube, para quem quiser comprar, envio para todo o Brasil. Se você tiver dúvidas, ou maiores informações, estou à disposição aqui no canal, no Facebook, ou no WhatsApp. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet. ch. Eu conheço. A sua bike shop.